Abertura Que me afastou de ti Abertura Eu não achei que fosse tão difícil Assim me livrar do Isaac Cara, ele me persegue Em todos os lugares que eu vou Tá foda Pega a chave Eu vou te pegar Desgraçado Tem um maluco descoclamado, armado e atirando Ela não morava Foi a mão na cabeça Já me acostumei Ao som da tua voz Que me fala todo dia De manhã Eu te amo Nosso dia Começou Outra vez Obrigado Ai, tá quentinha a noite Mas não precisava, meu amor Não quero te dar trabalho Ah, não é trabalho, né É só um café Puxa vida Olha, se você continuar desse jeito Eu vou acabar mal acostumado, hein Então, deixa eu te falar Eu conversei com aquele advogado meu Amigo meu, né E ele disse que a situação do Arnaldo É um pouco complicada Por quê? Porque a arma que ele tava usando Ela tinha número raspado Então, com certeza, ela é roubada Tá? E ainda a polícia Ela registrou o BO da violência doméstica Entendeu? Então, infelizmente, vai E ele vai responder pro Maria da Penha também Não tem jeito, né? Maria da Penha Não tem jeito Mas aqui Não pode Deus Arnaldo Ele pode ser o pior pai do mundo O pior marido do mundo Mas ladrão Isso ele não é Ele não roubou Não necessariamente ele tem que ter roubado Possivelmente a pessoa que ele comprou É que fez o roubo, entendeu? Só que ele também acaba pagando por isso Por receptação E a pena é em torno de 2 a 4 anos De reclusão, né? Fora a lei Maria da Penha Então, a situação tá complicada Meu Deus E ele falou mais alguma coisa? Não, ele disse Ele disse que ele vai responder também Por ter atirado em via pública, entendeu? Então, agrava em torno de mais 3 a 4 anos aí 3 a 6 anos, na verdade Só que eu tomei uma decisão Tá? Eu não vou registrar o boletim de ocorrência Por ele ter atirado em mim Pra não agravar mais a situação Mas olha aqui Eu quero que você saiba que eu tô fazendo isso por você Por você Entendeu? Eu te agradeço Uma vez Mas aí é que tá Mesmo assim Pelo fato de ele não ter antecedentes criminais Eles vão querer ouvir a testemunha Pra ver como é que tá Como é que é a conduta social dele Pra saber se vai liberar ou não Depois de 2 anos E isso dependendo do que der O processo de Maria da Penha E quem são assistindo isso que eles vão chamar? Então, eu não vi todo mundo, tá? Eu sei que tem 2 amigos dele do futebol Você Até porque não encontraram a família dele, né? É Também não ia encontrar nunca, né? Ele se afastou de todo mundo E Assim E quando que eu vou depor? Mas deixa eu te falar a verdade Tá? Eu vou te falar O Arnaldo Ele tem tudo Tudo pra ficar muito tempo preso Só depende do que você vai falar Então fala a verdade Fala que ele te batia Que ele te humilhava Que ele batia na Kelly Se você falar a verdade Ele vai ficar muito tempo preso Eu não vou liberar aí Ah, mas Eu tenho pena dele, Hernandes É Lá naquela cadeia Deve ser muito ruim E É que Depois Eu entendo A reação dele Ele ficou desorientado daquele jeito Porque a Kelly A Kelly que falou pra ele Que ela não era filha dele Eu não entendo a raiva dele Mas Flaviana Nada Nada justifica o que ele fez Entenda uma coisa É só você falar a verdade E tudo Tudo de ruim que tá passando com você, Flaviana Vai acabar Vão acabar as brigas Os tapas Os machucados Os roxos O seu corpo É só você falar a verdade Não é possível que depois de tudo isso Você ainda tá do lado dele Música Música Tinha tudo pra dar certo Mas você enlouqueceu Me deixou sozinho E desapareceu Maravilhoso Não, sério Olha isso Adorei Lindo Vou fazer vários stories De deixar as inimigas com inveja Sueli 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 se comporta que nem gente aqui Por favor Saco, hein Tá vendo aí Tá vendo aí Boa noite Boa noite Boa noite Você podia me falar qual é o especial da casa? Boa noite Boa noite gente Estou sentindo com vocês Olá Quero me ajudar Tá escolhendo ainda Te chamo já já Tudo bem então Tá bom gente Obrigado Ai eu tava precisando disso Subiu Obrigada Você vai adorar os hamburgues daqui São maravilhosos É? Samuel Tem um vegetariano Tem noção de quanto tempo eu não como hamburgo vegetariano Eu preciso comer isso Por favor Tá vai ser esse mesmo né? Que a gente tem o sistema ainda Sim Eu vou de bacon cheeseburgo Bacon? É Ah não, come vegetariano comigo Não, eu adoro bacon Não vai de sonho não Você já comeu hamburgues vegetariano? Não Então como é que você não gosta? Você vai comer por favor Tá, se eu não gostar você vai pagar Se você não gostar eu deixe você comer esse bacon Tá, beleza I promise I promise Cadê a Sueli? E qual que é o segundo especial? O segundo especial? E o que que tem nele? Eu vou lá chamar ela Ai adorei Tá quente aqui né? É, eu não sou bombeiro não Mas eu vou Dá licença Sim A gente tem um filme pra ver né? Já escolheu? Amigo Esse chato Eu tô fritando Eu acho que eu prefiro ficar aqui Conversando com o Rubens do Balcão Que ir no cinema com vocês Linda Eu acho que você pode anotar outra coisa É Olha Ele podia ser seu pai Tá Para de alucinar Sueli Vambora Sueli Vamos Vamos O de bacon Tá? Obrigado tá, desculpa aí qualquer coisa Eu vou te fazer uma proposta Eu vou te fazer uma proposta Você tem todo o tempo do mundo Para poder pensar Mas eu só vou te fazer se você me prometer Que vai pensar com carinho Promete? Olha, fala a verdade sobre ele Fala a verdade E eu te ajudo a cuidar da Kelly Que isso, Hernandes? A Kelly e eu O dinheiro é seu Você não pode gastar o seu dinheiro conosco Então, Flavinha, o dinheiro não é meu Então eu posso fazer o que eu quiser com ele Até porque, Flavinha Você e a Kelly para mim são São como se fosse da minha família Então, é normal eu querer ajudar Mas eu não sei Mesmo porque, olha só Se eu aceitasse, se eu topasse isso Eu ia arrumar um emprego Para me sustentar Ótimo! Então eu vou mudar a minha proposta, tá? Você fala a verdade sobre o Arnaldo na justiça E eu te ajudo a cuidar da Kelly Até você conseguir o emprego O que você acha? É, eu vou pensar Claro! No seu tempo Então, eu vou embora, tá? Eu tenho algumas coisas para poder fazer Obrigado pelo café, tá uma delícia, tá? Meu amigo, namorado Yeah Tudo aquilo que você pediu a Deus Que fogo é esse, cara? Que fogo o quê? Gente, o que aconteceu? Não posso nem flertar mais Porque o seu amor nunca vai atrás Ai... É, vocês estão rindo, né? Crie a minha esposa e você no meu lugar Qual o nome dele mesmo? Rubens Papai Rubens Não, Rubens no balcão Pegar para criar, é? Nossa, ele é lindo Você tem um sorriso Eu gosto Eu vou ao banheiro Ai, espera Amiga Tá tudo bem? Nossa, que estranho O que é isso? Do nada Do nada Enfim Qual que você pediu? Pô, eu queria bacon, né? Mas a Renata não... Ah, eu pedi com muito bacon Ah, a Renata não deixou eu pegar de bacon? Bacon portado grosso Ah, eu sei Deixa eu pegar um pouquinho do seu Não Ah, por favor, Sueli É bacon, gente Eu nunca pedi essas coisas Deixa eu dizer Não 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 Pelo amor de Deus Você falou que você... Olha a nossa filha Você falou que não ia mais falar nisso Que você ia parar nisso Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Olha só Se não for, Renata Você teria feito a maior besteira da sua vida, homem Para Não Não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL